Fala rapaziadinha, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal. Como vocês viram, no final desse vídeo vai ter uma escolha de Player Peak 85+, se tá valendo ou não, não faça a mínima ideia. Eu escolhi aqui realmente só em nome do entretenimento, tá ligado? Eu nem precisava fazer. Mas aí eu tinha esses caras repetidos, falei, ah, eu vou fazer, né, eu vou fazer, eu vou fazer. E é isso, no finalzinho a gente vai fazer. Cara, eu dou muito bote errado. Ontem a gente fez a votação de qual time vocês queriam que eu jogasse a próxima Weekend League. Os vencedores foram os italianos, inclusive eu já tô comprando aqui os jogadores italianos parcialmente. E aí hoje saiu um desafio de Extra Player Pick pra quem jogar com o time espanhol. E o espanhol tava lá na votação, né, cara? Podia muito bem ter jogado com o espanhol. Mas agora já tá votado, os jogadores já estão comprados, a gente vai jogar com jogadores espanhóis, tá anotado? E vai ser isso, tá? Com espanhóis não, com italianos. Então pra você que vencer sete partidas da Weekend League com pelo menos oito jogadores espanhóis nos titulares, vocês vão ganhar um Player Pick pra escolher entre três jogadores overall no mínimo 88. Venceu 12, vai ganhar mais um Player Pick pra escolher entre quatro no mínimo 89 de overall. Ganhou 15, um entre cinco no mínimo 89 de overall. Todos aqui são totes, tá? Então pra você que quiser jogar com o time espanhol, amanhã eu devo trazer pra vocês um vídeo listando os melhores jogadores espanhóis por posição pra que você possa, então, fazer ali o seu time, montar o seu time. Mas caso você queira realmente jogar com o espanhol e queira caras muito bons, eu já compraria hoje, principalmente quando eu ver esse vídeo. Porque quanto mais perto de quinta e sexta chegar, mais o preço desses caras vão subir. Então pra vocês que querem realmente jogar com os espanhóis, é isso aí, então, basicamente, tá? Nos DMEs de hoje, tivemos o DME Festival do Futebol, que vai te dar um time pequeno variado, um raro pequeno variado, na verdade. Player Pick 85+, que esse aqui eu vou falar pra vocês que é uma loteria lascada e tá muito caro, né? 143 mil coins. Se eu tivesse olhado o preço antes, eu nem tinha feito o meu, mas o meu eu fiz com forragem do clube. E tivemos DMEs de jogadores da Dinamarca, que concluindo os três, vocês vão ganhar um prime de jogadores. Aí eu vou mostrar pra vocês um por um dos jogadores. DME aqui do Festival do Futebol, vocês vão precisar de um jogador da Tunísia, do mesmo clube no máximo 10, do mesmo clube no máximo 10, ok, né? Será que eles pensam que a gente... É umas especificações que eu não entendo, cara. Ouro no mínimo 3, raros no mínimo 3, classificação geral 60 e a química 75. Essa é a mais em conta. 4 e 200 no PS4, 6 no Xbox e 7 no PC. Pra quem tiver forragem e quiser fazer, tá até ok. Player Pick 85+, vocês vão precisar de uma classificação geral 84, um informe ou totes e a química 40. Só de colocar aqui nas posições vai funcionar. Olha só como foi feita essa resolução. Colocou um cara 92, 2,85 e o resto tudo de 81. 130 cartas saem desse DME. Fazendo aqui esse DME, vocês podem tirar qualquer jogador overall 85+, lembrando que é uma escolha entre 4 jogadores. Ouro, nada vai pagar o seu pack. Então se você tirar o ouro independente do overall que seja, nada paga o seu pack. Até a página 3 a gente tem 90 jogadores. Na página 4 aqui a gente deve ter mais uns 10. Então são 100 jogadores mais os 14 jogadores aqui do evento são mais ou menos 114 jogadores pra você tirar. Se você tirar jogadores do evento é que alguns pagam, alguns não. Que pagariam ali realmente esse DME, rapaziada. Basicamente ali uns 6, 7 jogadores somente vão pagar. Como é um DME que custa 114 mil coins, olha só. Aqui embaixo ninguém paga. Spinazzola não paga. Philips não paga. Cristensen não paga. Bravo não paga. O Laporte paga. O Isaac não paga. O Locatelli paga. O Dunfors não paga. O Messi paga. Então é pouquinho que paga, né? Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores. E o Isaac fica ali mais ou menos com o Philips, tá? Então 7 jogadores realmente ali vão pagar. Eu fiz de bobo mesmo pra mostrar pra vocês. Mas acho que não vai dar do bom não. Vamos passar agora pros jogadores da Dinamarca, cara. A gente tem aqui o Larsen. Larsen, que é um cara bem interessante da Série A Team por uma classificação geral 83. Temos o Bright White, que é uma classificação geral 85. E temos também o Thomas Delaney, que é uma classificação geral 86. Parecem ser bons. Vamos ver. Vale sempre lembrar que esses DMEs podem ter oscilação, tá, rapaziada? Então primeiramente aqui é o Larsen, né? Vocês vão precisar de uma classificação geral 83. Essa aqui é a mais em conta do momento. Tá mais ou menos 70k. Vai sair ali mais ou menos nessa pegada, tá? E basicamente esse cara, rapaziada. Vou mostrar um pouquinho dele pra vocês. Ele é um jogador que aparenta ser muito bom, né? Tem velocidade, tem chute, tem passe, tem drible. Tem até defesa e físico. Então pra quem gosta de voltar com os pontas, pode ser uma boa opção. Aqui tá um defeito da carta, rapaziada. Ele tem somente 3 de skill. Se ele fosse 4 skill, seria bom, tá? Além dele ser 3 de skill, ele é média, média. Então pra quem tava naquela ideia realmente voltar pra defender, eu já deixaria passar realmente. É um cara que tem uma velocidade boa, tem um chute bom, tem um passe legal. Tem agilidade interessante. A defesa é boa. O físico também é muito bom. Cara, se ele não fosse 3 de drible, não fosse média, média, pra mim era um cara interessante. Mas pra mim isso pra titular mata a carta. Vamos falar que ele fica ali entre 60 e 70 mil coins? Então pra forragem, pode até ser um cara que você possa pensar em fazer. Realmente ali pra pensar em forragem, no futuro, por exemplo. Porque vocês vão ver aqui que jogadores 92, o mais em conta aqui é o Bravo. E ele tá com 48 mil coins, mas ele tá em pacotes atualmente. Quando ele parar de sair em packs, eu acredito que ele deve chegar mais ou menos aqui a umas 68, 55 mil coins. Então assim, se sair ali mais ou menos uns 55 mil coins, 60 mil coins, pra forragem até ok. Mas pra jogar, não animaria não. Demi é do Bright White na tela pra vocês aqui agora, né? O Bright White. Não sei se é assim realmente o pronúncio do nome dele. Vocês vão precisar de um jogador da Liga Santa Nera, classificação geral 85. Essa é a mais em conta. 160 no PS4, 175 no Xbox, 132 no PC. Tá na tela aqui, é um jogador bem diferenciado, bem interessante. É um cara que tem a velocidade legal, tem o chute legal, tem o passe bom, o drible bom, o físico também muito bom. É 4 skill, 4 perna ruim. Especialidades, ele tem o drible. Ele é um jogador que ele é alto na defesa e mede no ataque. Body type dele é médio. A velocidade dele é muito boa, a finalização dele de dentro da área é excepcional. O passe dele é legal, a agilidade dele é muito boa. Cabeçada muito boa, o salto muito bom, a estamina também muito boa. Mano, é um cara realmente bem diferenciado. Por esse preço aqui, se você joga com a La Liga, né, porque realmente é o entrosamento que vocês vão conseguir com ele, eu animaria a fazer. É um cara interessante, é um cara que tem bons números. Vocês podem utilizar nele aqui o Falcão. Ele vai correr 99, chutar 98, o físico dele também fica muito bom. Acho que deve ser a melhor carta de entrosamento pra ele. Realmente é um cara muito, 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 muito diferenciado. Vocês podem até mesmo comparar ele aqui a esse Isaac aqui, que é 95 de overall, que tá 126 mil coins. Pode ser uma boa também o Isaac, fica a opção de vocês. O Right to White aqui é melhor de link por ele ser do Barcelona. Então ele linka com o De Jong, com outros jogadores do Barcelona, tá? Mas por acaso você joga único e exclusivamente com a La Liga, o Isaac aqui também é interessante. Vocês vão ver que tem velocidade legal, tem um chute melhor, o passe pior, o drible melhor e tem mais físico. Eu acho que esse cara aqui é um pouco mais alto. Com isso, a agilidade dele é um pouco menor, ele tem 1,92m, tá? Então acho que o Right to White, nessa ideia, realmente ele é um cara mais interessante. Mas tá aí, são duas boas opções que pra mim, pra quem jogar ali com o Barcelona e gostar do jogador, vale a pena sim fazer. Dê minha do Delany na tela pra vocês. Vocês vão precisar de um jogador da Bundesliga, com ação geral 86, química 55, 231 mil coins PS4, 241 no Xbox, 191 no PC. É um pouco caro? É, mas pro jogador que é, pra quem joga com a Bundesliga, né, mano? É uma opção legal, ó. Corre legal, chuta legal, passe legal, drible bom, defesa excelente, físico muito bom. 4-4. De especialidades, ele tem liderança, ele é esquerdo, tem 1,82m. Ele é alta na defesa e baixa no ataque. Isso aqui pra um primeiro volante, cara. Um deus embrasado, viu? Alta na defesa e baixa no ataque pra primeiro volante é muito bom. Velocidade ok, chute dele muito bom, passe dele muito bom, agilidade muito boa, e defesa desse cara é excepcional. A parte físico dele também é muito boa. Se por acaso você achar que já tá legal a defesa desse jeito, você pode utilizar um motor. Melhora a velocidade, melhora a agilidade, melhora também o passe. Se quiser melhorar a defesa, coloca o sombra. Corre 98, defenda 98. Mano, embrasadíssimo, tá? Pra quem joga com a Bundesliga e ainda não tem um volante, pra mim é um cara interessante. Números muito bons, números muito interessantes, ainda ir por duzentos e alguma coisinha, né? Interessante também, pra mim se entra no seu time, pode valer a pena sim desfazer. E agora vamos matar aqui nossas forragens, que a gente escolheu mandar pra fazer o player pick, né? Eu tô meio arrependido, eu confesso que eu tô meio arrependido. E aí vocês deixem aí nos comentários, ó, eu resolvi fazer esse TME e tirei tal jogador. Vamos ver então, pra encerrar o vídeo rapidola. Vamos lá, boas energias, ó. Pá! Mandei, mandei a calda do Cristiano Ronaldo. Vai, meu filho, manda. Meu Sérgio Ramos. Uma bosta, né? Sérgio Ramos custa o que hoje? Nada, nada. Não compensa, tá, gente? A verdade é essa. Não compensa. Beleza, peguei o Sérgio Ramos aqui e é isso. O vídeo que eu tinha hoje pra vocês, então, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, esse vídeo chegando à meta de 800 likes, a gente traz o time aí pra vocês, separando por posição os melhores espanhóis. Tamo junto, aquele abraço. Boa terça-feira. Tamo junto, é nóis. You. E aí 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 E aí